O valor do produto de 5% ao quadrado vezes 10% ao quadrado é... Vamos com calma e vamos aí a definição de porcentagem. O que é uma porcentagem? É um número sobre 100. Então 5% é 5 sobre 100. Como ele está ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Vezes 10%. Quem é 10%? É 10 sobre 100. Como ele está ao quadrado, ao quadrado. E vou resolver isso daí. Vou resolver mais pra cá. Tem espaço. 5 ao quadrado, agora sim, né? 25. 100 ao quadrado, como são dois zeros, eleva ao quadrado. Então cada zero eu repito duas vezes, né? Então vou ficar aqui com 0, 0, 0, 0. 10.000. Vezes 10 ao quadrado, que é 100. E 100 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? 10.000. 1, 2, 3, 4. E aí antes de eu resolver a multiplicação, eu posso cancelar uns zeros aí, né? Posso cancelar esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Então eu fiquei com 25 sobre 10.000. Vou até repetir aqui antes, pra gente ver o que está acontecendo. Vezes 1 sobre 100. Esse 100 aqui, eu não vou multiplicar. Por quê? Porque isso daqui já está a parte bonitinha pra gente transformar em porcentagem no final, né? Lembra? Toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com isso daqui. E fazer essa divisão, não é difícil. Por quê? Porque quando eu divido por 10, por 100, por 1.000, né? Todas as casas aí terminando com zero. É só eu andar com a vírgula. Então, por exemplo, se eu pego 25 e vou colocar uns zeros aqui antes. Certo? Só pra gente ver o que está acontecendo. Eu posso botar quantos zeros eu quiser, porque zero à esquerda não vale nada. Como eu tenho quatro zeros, a minha vírgula que está aqui, porque ele é um número inteiro, vai andar quatro casas. Vai vir uma, duas, três, quatro. Vai parar aqui. Certo? A vírgula andou quatro casas e parou aqui. Vou até apagar esse zero aqui, que não precisa. E o vezes um sobre cem eu repito. Certo? E aí, o que sobrou? Sobrou zero. Agora eu posso multiplicar as frações, né? Zero vírgula zero zero vinte e cinco sobre cem, que é o que eu quero, né? Zero vírgula zero zero vinte e cinco sobre cem, que é zero vírgula zero zero vinte e cinco por cento. Ou seja, letra C de Cláudio. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma